capturada em gravuras, pinturas e fotografias que são publicadas em todos os lugares. A figura do galo da rocha é o símbolo da Sociedável Calcana de Ornitologia. Ela vive nas altas e úmidas florestas de nuvens da Amazônia, localizadas nas encostas orientais da Cordilheira dos Andes, desde a Colômbia passando pelo Equador e Peru até a Bolívia entre 402.500.